Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LPMT, se liga só galera Com mais um vídeo aqui de camp rede, é isso mesmo, nesse vídeo aí ensinando para vocês como que vocês vão obter né O acesso ao Mugman né meu, vocês vão jogar com ele no modo single play, basicamente galera Vocês vão ter que baixar tá, esse arquivinho aqui tá, é o primeiro link da descrição Feito isso, baixar do bagulho aqui ó, fazer o download é de boa, mas pode baixar que não tem vírus tá, é caô Não tem vírus do bagulho e beleza, baixa que é sucesso, porque as vezes quando você vai baixar esse bagulho aqui Aparecer, ah é vírus, vírus não, não é vírus não, pode baixar aí que é sucesso Feito isso, baixar do bagulho, vocês vão ganhar esse arquivo aqui ó, esse arquivo é 4 MB praticamente o arquivo Aí vocês vão fazer o que? Vão colocar ele né, de preferência na área de trabalho né, para ter um acesso aí mais fácil Vão criar uma nova pasta tá, aleatória a pasta, aleatório, vou colocar assim 1, 2 a pasta, aleatório a pasta, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir lá no seu Cuphead O meu Cuphead está aqui, vão colocar aí, abrir o local do arquivo, beleza? Ó, abrir o local Ou vocês podem fazer isso aqui também, pode vir em propriedades e aqui embaixo, abrir o local do arquivo Que dá na mesma coisa, vocês vão pegar, abrir o local, deixa eu aumentar a tela aqui Vocês vão pegar e vão ir no seguinte, vão ir aqui ó, ó, Cuphead data Dois cliques, vai entrar na página, não mexe nada aqui, vocês vão aqui ó, na primeira pasta, beleza? Managden, se liga Foi aqui, aí vai ter várias bagulhetes aqui né, várias coisas O primeiro bagulho que vocês vão copiar ó, vocês vão pegar Vão dar aqui um copiar Vocês vão minimizar esse aqui E vai colocar nessa pastinha aqui ó, beleza? Nessa outra pasta aqui Porque esse aqui é o bagulho que é o Cuphead, tá? Esse arquivo aqui é o Cuphead, tá? Aquele outro lá, é o Mugmei, esse daqui ó Aí vocês vão pegar Normal, vão abrir novamente a pasta lá Vão excluir esse arquivo aqui que vocês copiaram Beleza? Exclui, normalzão, vai excluir, já excluiu Vão pegar, vão voltar nessa pasta aqui Que é o arquivo que vocês baixaram aí né, que eu deixei o link na descrição Vão apertar aqui né, dar um CTRL C nessa merda né Copiar Aí vocês vão pegar, minimizou Vai abrir aqui o bagulhete né, abrir o local do arquivo, normal Aí vocês vão ir, Cuphead Data Managden E vão dar um CTRL V aqui tá É porque eu tô mexendo com o mouse meu Por isso que eu tô colocando desse jeito Aí ó, já era né Feito isso, pode fechar aqui e pode iniciar o Cuphead Que você já está com o Mugmei Beleza? Vou diminuir o áudio aí meu Do jogo que é muito alto mano Só esperar agora né E já era mano Diminuir só o áudio Que é muito alto mano Diminuir rapidão o áudio aqui Ficar sem áudio mano Porque senão vai cagar Beleza, deixa eu deixar zero aqui Porque senão é KO Aí galera, deixar zero tá Porque senão dá conflito no áudio mano Fica muito alto Vamos vir aqui Vocês não vai perder seu save tá É de boa Vocês não vão perder E você já vai ter acesso ao Mugmeiiaen tá Se liga só Vamos só esperar carregar aquilo lá Acho que não vai ter corte não Olha lá O Mugmeiiaen já está em mãos galera Se liga só Vou colocar uma fasezinha aqui Só pra vocês verem Olha lá Até no start Você aperta aqui pra selecionar as armas Aparece o Moogman, beleza? Colocar uma fase aqui só pra vocês verem mesmo Que não é caô Aí ó, a mesma coisa Aí é o seguinte, quando vocês forem Querer jogar com o Cuphead Vocês vão ter que trocar os arquivos Aqui este é o Moogman Moogman delicinha Vamos sair aqui do jogo Sair do jogo agora Pra fazer o bagulho pra retornar o Cuphead pra cá Mesma coisa, vamos pegar Vão vir aqui Vai colocar lá, abrir o local do arquivo Cuphead Managre Vão vir aqui, vão excluir o bagulho Vão excluir Vai pegar Vai entrar nessa pasta aqui que tá Onde vocês copiaram Que este é o arquivo que é o Cuphead Vão vir aqui Copiar E vão para cá Deixa eu tirar isso aqui tudo Senão vai ficar meio complicado pro pessoal Deu Ctrl C lá Vai abrir de novo aqui né Se liga Abriu aqui Cuphead data Managre E vai dar um Ctrl V aqui né Vai colar E já era E aí você tem de volta O seu Cuphead tá Beleza Lógico que só funciona no PC isso aqui né galera Iniciar de novo o Cuphead aqui Só pra vocês verem como é que fica Beleza Bom então é isso hein galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like Se possível Fá pro YouTube Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários hein Então nos vemos na próxima hein galera Valeu E Falou Pode mexer sem medo galera Que não dá problema tá Não dá problema no save Beleza Vou colocar até outra fase aqui Ah nem vou ocupar o boss que eu era Beleza E é assim que vocês vão obter acesso ao Mugman né Através de um mod Bem tranquilo por sinal né Olha lá E voltamos aí com o Cuphead né Nessa cheat Então é isso hein galera Valeu E Falou